Olá pessoal aqui quem fala as minhas musicias aqui para mais um vídeo no canal e vamos aqui para um vídeo de Minecraft por acaso não é Minecraft é tipo Minecraft é Roblox o último que saiu aí no canal eu tive de apagar por coisas mas voltamos a ter outro portanto é um gajo eu vi eu vi cara tá valeu né eu estou a vir todos por aqui e eu mato eu acho que vêm por aqui eu tô a ver tiros por aí deixa só eu acho que tem uma vida aqui de cima e já estão a vir de cima onde é que os tiros estão a vir porra e onde é que os tiros estão a vir não sei mas deixem o vosso like subscrevam-se tem um cuidadinho tem um bocado tem que ter cuidado já já sei acho que os gajos estão ai tá ali tá ali bem que parecia que tava ali ali tá aqui tá aqui tava aqui o gajo o gajo tava aqui tem calma que eu agora dei de globo deixa-me só mirar ali tá ali outro já sei de onde é que os tiros estão a vir era já sei de onde é que os tiros estão a vir tá ali vamos aqui de assalto ai porra tem que aumentar os dpi's aqui né e tem que aumentar os dpi's do rato vamo lá ok mandar uma graninha uma granadinha para certificar-me que eu tô seguro pelo acaso nem tô muito seguro e aí tá aqui um gajo tá aqui um gajo tá aqui um gajo tá ali vou morrer não posso cair eu se eu caí morro e aí vou aqui vou mirar para ali ó ó porra eu sei onde é que os gajo estão vou tentar ir de o engineer que dá mais uma mira uma mira tem uma mira maior os gajo estão para ali para cima já estão para ali para cima estão para aqui para dentro estão para ali para aquele lado está ali está ali onde é que o gajo está porra não sei do gajo eu vou mandar uma granada para ali e não vou nada pronto a granada arrebentou-me na mão a granada arrebentar-me na mão quem é que tem uma granada na mão e que arrebenta é eu não sei vamos aqui mais um item se eu acertar ah eu queria mandar a granada para aqui para ela bater para ir para ali porque eu pensava que estava aqui alguém se eu ficasse assim é que o jogo todo ia ser uma galeta porcaria pronto a segunda vez que me acontece isto segunda tenho calma que isto ainda pode estar nosso se eu acertar a granada acho que eu não acertei eu vou tentar fazer uma coisa tenho que me certificar de uma coisa pronto aqui deixa eu ter ali aqui o 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 eu vou tentar ir para lá sim não sei se eu melhor eu vou por aqui só melhor se estivesse tipo ali manda uma granadinha aqui é isso que acontece quando uma pessoa que manda granadas para o sítio onde as pessoas não estão é foi o jogo do ano foi foi este roblox phantom forces de 2015 claro em 2016 vai ser o phantom forces outra vez ou o speedrun 4 que também é um game muito bonitinho eu até queria acertar ali a granadinha pá este gajo está sempre ali também irritar eu vou mandar o gajo o desiste e o gajo que estava sempre aqui costuma estar aqui dentro e agora tenho que por atento ok não não está aqui não não está do outro lado tenho certeza eu acho que estou a matar aqui neste mês verdes eu tenho um bom spot para estamos de rica no que eu moro é o que é mesmo isso para ficar aqui a proteger o nosso é como eu tive é muito cheio uh é é為 o que mandou 치�mo é o que mande a esteja oi os Mas tudo bem, o gajo estava ali para o fundo que eu ouvi, oh, calma aí, a grande arma aqui é. Tinha duas armas iguaizinhas. Está ali, eu vi ali. Já, está ali o gajo, já ouvi. Depois era isto que aconteceu. Estamos ali com seis quilosões. Há gajos que estão com 30 e tal, portanto. Está a correr bem, está a correr bem. Está um gajo, não é da minha time. Já sei o que é que eu vou fazer. Vou jogar muito bem que agora fui um pato do caralho. Veja, não está aqui. Ai nossa, arranque três manos. Quem me quer para o lance? Só quero ver uma coisa aqui. Ai não, isto é arma é tipo... Vou meter aqui uma granada. Deixa-me passar aqui uma coisa. Eu até queria... Pronto. Se é meu por trás. Como é que eu me matei a mim próprio? Mandei a granada para ali para dentro. Passar tipo dez segundos. A sério. Assalto. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Essa arma que eu tenho é assalto. Assalto rifle, cabine, quatro. Só que nenhuma. Mas que eu tenho que para o lance. Ei, eu quero esta. Edit. Já? Já está editada. Pronto. Main menu. Deploy. É tipo uma arma parecida esta. Só que esta tem mira. E é um bocado melhor. Ok. Aquela caizinha ainda está na alça. Eu vou subir aqui em cima. Vi ali um gajo. Se eu conseguisse. Está aqui um gajo. Pensava que era de um outro ativo. O que? Como é que eu me matei e morri? Pá. O gajo está mal batidos do carago. Vou lá para cima outra vez para o mesmo suporte. Esta arma dá ativos muito vagar. Para ser uma... 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 Uma raiva. Ou lá tens muito vagar. E eu vou para aqui. Eu vou para este lado. Ficar tipo aqui. Vou mandar uma granada ali para dentro. Esgatito. Agora mira para ali. Ok. Para já não tem ninguém. Está ali um. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Uma coisa. Eu vi um gajo. Já vi um gajo. E não é da minha time. Ah. Isso eu tenho certeza. Mataram-me a sério. Ninguém está ali. É bem. Estou a ficar menos chateado com estes gajos. Vamos lá. E esta arma aqui é foda. Não. Eu não quero apanhar aqui. Eu não quero apanhar aqui. Quero apanhar lá. Não. Deixa eu apanhar aquela arma ali. Ela apanhar ali. Como vocês sabem este vídeo de Roblox que eu disse no inicio. Eu enganei-me mas disse mano. Eu enganei-me mas depois corrigi. É Roblox. E está ali o gajo a subir. Espera aí. Eu vou de um pistolinho a matá-lo. Calma. Eu vi o gajo a subir. Mataram-me. Não sei se era da minha time. Três gajos onde eu estava. Eu não os vi. Eu não os vi. Eu vi um gajo a ir. Estou demoradíssimo. Ah começava que os tinha matado. Não. Estavam ali três tipo camparinos. Não. Os gajos estão ali que eu vi. Os gajos estão ali para aqueles lados. Eu não sei se é neste ser daquele. Eu matei um. Se eu sei que matei um. Tem um bocado. Pronto. 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 Eu odeio quando me acontece isto. Pronto. Já são aqui do nosso time. O que é que estão a mandar granadas para ali. Se não estão ali ninguém. Eu vou ficar aqui. Está ali um gajo. Eu vi ali um gajo. Estou a ver os tiros a subirem. Estão ali. Que porcaria de sêmia. Os gajos estão todos ali. Acho que os gajos têm o illo e tudo. O illo é dos gajos. Vou ter de lá e eu vou mandar uma granada para o illo. Os gajos coljei já todos. Nossa. É grande aquilo. Ah grande aquilo agora vou ter de fugir Fica o borde agora Ganhamos manos Ganhamos Vamos a mais uma Vamos a mais uma Estamos a 13 minutos de vídeo Auto-team Enquanto isso Eu a esta arma nunca uso Não mudou bem com esta arma Esta uso de vez em quando Mas uso mais esta e esta Deixem-me passar aqui uma coisa no logo desta MP5 Esta é o meu MP5 Pronto Cabrinho M4 Não Se eu estar assim Ainda estão a dar Bosta 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 Boa 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 Eu não sei nenhum programa de edição, eu tenho um que é o Filmora mas a parte de o filme mora e muita gente não gosta disso portanto digam bem um programa de direção sem ser o movie maker e o filme mora movie maker não sei trabalhar muito bem com ele e o filme mora parece aquilo mas o filme mora é bom programa mas é preciso comprá-lo para já vou entrar vamos entrar já já deu depois a sério deixa ver se está para o que é que querendo o mapa nunca joguei neste mapa não vou conhecer o mapa para o que esteja o novo do caraço começou a o conectar o ele para já tá ali estão ali os erros vamos lá primeiro já começo já começo já estou a ver tiros a arrasarem está ali um gajo tenta tudo colocar matá-lo ah porra foi grande pvp agora apareceu aquele gajo de recano domination ok vou tentar mandar granada para lá para o do berno vou tentar mandar uma granada para lá mato os dois que estão lá e vamos vamos três vamos vou mostrar com o contrador e chocam eu mando uma granada para lá já ok o b está nosso ou está deles acho que está deles não está nosso agora acha que não vai ter uma g18 deve ser melhor que uma g17 deixe-me estar com o h18 que é que gosta de seponer em mim está tudo nosso eu vou ficar aqui no b aqui mais um um bocadinho a frente do jogo mandou-me uma granada ali para o foi muito bem mandado esta granada por acaso vou tentar ir à agroa nunca fui à agroa isto era um bom spot era termos aqui de snipe assim aquele gaste está morto ou está a ver? está morto ok vou agroa se eu jogar calma 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 nosso está ali a outra fuck ainda estou um gaste a dizer victory vou tentar subir por aqui porque está a ficar de noite? isso é que eu não percebo não gosto de que fique de noite dia melhor olhem por isto olhem por isto vamos 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 avançar 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 vamos é para avançar 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 ok vamos até que até o acabei o estamos aprendendo aí no b foco tem de logo não manda uma granada da escola lá vai ser em dever aqui né eu amo aqui olha só não porque só com os dois e eu vi ali um boi e se deixou uma grande coisa mesmo por o que é o o eu deixei um like apoia mil vezes os cremos Tenho de ir ao seu Uh, o bebê já está nosso Ok, eu espero não perder É isto que acontece quando uma pessoa se manda É porque eu estou ficando irritado Pessoal, eu vou aqui terminar por aqui o vídeo Fiquem bem, eu fui